Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo para falar da chegada do Moto Z2 Play ao Brasil, também da possível regulamentação do Bitcoin e outros destaques, então fica ligado e o cara de ficar atualizado. O Moto Z2 Play chegou ao Brasil com novos Moto Mods em um evento especial. O redator do Tecmundo, Leonardo Rocha, esteve nesse evento e fala tudo o que rolou por lá. Fala, Leonardo. A Motorola apresentou hoje aqui em São Paulo o Moto Z2 Play, que é o sucessor do Moto Z Play que ela lançou ano passado. A gente foi lá no evento conferir o aparelho de perto. Ele chega com uma tela de 5,5 polegadas e resolução Full HD, é um display AMOLED que garante um pouquinho mais de cor e brilho para as imagens. As especificações receberam uma boa melhorada, o processador é o Snapdragon 626, que é um octa-core de 2,2 GHz, e a memória RAM é de 4 GB e a memória de armazenamento é 64 GB. Então os dois itens foram dobrados com relação ao ano passado. A câmera frontal é de 5 megapixels com lente de 85 graus, então garante mais gente aí nas imagens, e também vem com LED flash duplo para iluminar na hora das selfies e fotos em grupo. A traseira são 12 megapixels, tem autofoco duplo para imagens em movimento acelerado, e também tem autofoco laser para ambientes escuros. E também vem com LED duplo para iluminar bem e garantir um balanço de cor, ele é bem legal. O corpo dele é bem parecido com o do Moto Z Play do ano passado, mas tem algumas diferenças. Primeiro que ele é uma peça única de metal feita em alumínio, que garante uma pegada mais metálica e mais sólida. A segunda é que ele é mais fino e mais leve do que o modelo anterior. Ele é compatível com os Moto Snaps que foram lançados para o aparelho do ano passado, e ele também vai receber alguns outros acessórios ao longo desse ano. Para comprar ele já está disponível aqui no Brasil a partir de hoje, pelo preço de R$ 1.999, sem nenhum acessório. Pacotes com alguns dos acessórios também estão disponíveis, mas custam um pouco mais. As nossas primeiras impressões foram gravadas lá no evento, e você vai ver no vídeo que a gente vai publicar em breve. Aquela versão repaginada do Galaxy Note 7 deve ser vendida por R$ 625. Esse boato já está aí há alguns meses, o de que a Samsung pretende lançar o Note 7, claro, com os problemas corrigidos, né? Agora, o vazamento de uma loja online coreana chamada Danawa pode ter revelado o preço desse aparelho, que pode se chamar Note 7R ou Note FE. Segundo a publicação, o preço seria de R$ 625, isso dá cerca de R$ 2.000 numa conversão direta, ou seja, sem impostos. Isso é R$ 200 menos do que o cobrado originalmente pelo Note 7. Ainda está um pouco caro por ser um aparelho repaginado, né? Essa versão deve ter tela de 5,7 polegadas, processador Exynos 880, 4 GB de RAM, câmeras frontal e traseira de 12 megapixels e bateria de 3.200 mAh. A Samsung ainda não confirmou nada a respeito da disponibilidade ou preço do aparelho, mas tudo indica que ele chega às lojas já no mês de junho. A Apple pode ter começado a produção de um alto-falante com a assistente Siri. Então fica algo parecido com a Amazon Alexa e o Google Home. De acordo com a Bloomberg, esse novo produto pode ser anunciado na WWDC, que começa no dia 5 de junho. WWDC, para quem não sabe, é um evento anual da Apple que mostra várias novidades da empresa. Esse aparelho deve ser só apresentado. O lançamento deve acontecer no final do ano. Segundo rumores, ele vai ter som mais nítido e volume mais alto, com a capacidade de reproduzir som virtual surround. Além disso, a Apple deve incluir sensores que automaticamente ajustam os níveis de som baseados no ambiente ao redor. Deputados brasileiros vão discutir uma possível regulamentação e eventual imposto sobre as moedas virtuais, incluindo o Bitcoin. Foi aberta uma comissão especial para debater regras para operações com moedas virtuais, ou seja, eventuais projetos de lei que envolvem a regulamentação de serviços como a Bitcoin. Existe a possibilidade de colocar as moedas virtuais na categoria arranjos de pagamento. Aí ela ficaria sob a supervisão do Banco Central. Esse tema não é tratado com urgência e nenhuma lei deve surgir imediatamente, mas vários pontos devem ser abordados nas sessões. O autor do projeto de lei é o deputado Áureo, do SD do Rio de Janeiro. Ele diz que o objetivo da discussão é reduzir os riscos das moedas virtuais contra a estabilidade financeira da economia, diminuir a possibilidade dessas moedas financiarem atividades ilegais e proteger o consumidor contra eventuais abusos. O deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, é o possível relator da comissão do Bitcoin e já declarou que as transações envolvem um processo tão simples que chega a ser perigoso e que a comissão pode debater como seria feita uma cobrança de impostos em cima da moeda e na declaração do imposto de renda. Outras moedas virtuais menos populares e programas de milhagem do transporte aéreo também serão debatidos na comissão e podem acabar classificados também como uma espécie de moeda virtual. A Uber perdeu mais de 1 bilhão de dólares em seis meses. A empresa está passando por uma turbulência. Primeiro, o chefe de finanças da empresa, Gautam Gupta, vazou do negócio. Depois vieram os números do primeiro trimestre de 2017 e eles não são bons. Segundo a Business Insider, o Uber perdeu 708 milhões de dólares de janeiro a março e já tinha perdido 991 milhões de dólares no trimestre anterior. Nos primeiros seis meses de 2016, de acordo com informações obtidas pela Bloomberg, a Uber já somava perdas de pelo menos 1,27 bilhão. Atualmente, a Uber é avaliada em 69 bilhões de dólares por investidores. Outros problemas para a empresa envolvem denúncias de assédio e preconceito que ex-funcionárias alegaram sofrer enquanto trabalharam lá. Tem ainda um processo da Wymo, uma empresa que nasceu a partir de um projeto de carros autônomos do Google acusando a Uber de ter roubado a sua tecnologia. A LG pode lançar o G6 Pro e o G6 Plus ainda no final deste mês. Essa informação é do site sul-coreano Etenews. Segundo a publicação, o G6 Plus vai ser quase igual, porém vai ter carregamento sem fio e 128 GB de espaço interno. Ele seria um pouquinho mais caro que o G6. E o modelo Pro teria 32 GB de espaço interno e seria mais barato do que as outras variantes. O G6 Pro e o G6 Plus devem ter a mesma tela, memória RAM e processador que o G6, segundo as informações que vêm da Coreia. E é isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que a gente comentou aqui estão na descrição. Clica neles e confere mais detalhes. Na descrição tem links também para você seguir o Tecmundo no Instagram e curtir a página Tecmundo no Facebook. Se você gostou deste vídeo, lembre de deixar o seu joinha que é muito importante para nós e clica no sininho para receber uma notificação assim que a gente mandar um conteúdo novo. A gente volta amanhã, até lá!